Um sistema para o monitoramento de produção de cana-de-açúcar, terceira maior cultura agrícola do país, é uma das tecnologias da Unicamp que chegaram recentemente ao mercado. Ela já é utilizada na Colômbia e na Guatemala, países que encontraram na tecnologia de precisão uma oportunidade para aumentar a produtividade da cana. A gente já comercializou mais de 40 equipamentos para a Colômbia e Guatemala, algumas regiões da América Central, porque são países que não têm muito espaço territorial para expandir a produção. Então eles estão investindo em aumento de produtividade. Essa balança, esse monitor de peso, foi aperfeiçoado pelo pessoal da Agricef, e que inclusive conseguiu, junto com a Unicamp, fizemos uma upgrade na nossa patente, trazemos novas tecnologias, é uma balança muito mais segura, uma balança com vários dispositivos para limitar o peso, para não estragar a célula de carga. A tecnologia foi desenvolvida no doutorado de SER e agora está licenciada em caráter não exclusivo pela Agricef, empresa filha da Unicamp. Ao ser acoplado na acolhedora, o sistema permite gerar mapas de produtividade e a coleta de informações em tempo real para o agricultor. Essa tecnologia licenciada para a Agricef faz parte dos 100 contratos de licenciamento da Unicamp para as empresas em 2017, segundo o levantamento da Inova. O uso comercial das tecnologias é possível por meio de retorno financeiro à universidade. O valor, também no ano passado, chegou a 1 milhão e 350 mil reais. Às vezes num contrato só você pode ter mais de uma tecnologia, mais de uma patente, quero dizer. Por isso que o número total de licenciamentos não bate com o número de patentes, ou seja, são 153 patentes e chegamos no número 100 de licenciamento que cobrem todas essas patentes. Em média, de um portfólio de patentes, quando muito, tem 1, 2% de licenciamento, nós aqui temos cerca de 13, 14% de licenciamento. É esse o número que eu gosto de ver. O número de patentes totais que a gente tem, quantas estão licenciadas para virar um produto e para gerar riquezas. Além dos licenciamentos, a Inova pontua números de convênios com a indústria para projetos de pesquisa em desenvolvimento. Os investimentos chegaram a quase 65 milhões. A Inova tem o papel de facilitar esses trâmites e atuar na questão de propriedade intelectual. É um projeto de pesquisa e desenvolvimento e que envolve recursos, tanto de uma empresa, muitas vezes de agência de fomento, e também esses recursos contabilizando para bolsas, para construção de laboratórios, para equipamentos, que mostra realmente a universidade trazendo para a sociedade aquilo que a sociedade financia. Informações sobre os contratos de P&D e licenciamento de 2017 estão disponíveis no relatório de atividades da Agência de Inovação. Para conferir, acesse nova.unicamp.br Música